Um grupo de 30 pessoas que estavam em condições de trabalho análogos à escravidão foi resgatado em uma fazenda na área rural da cidade de Lajinha, na região da zona da Mata Mineira. 29 homens e uma mulher, segundo o Ministério Público do Trabalho, eram explorados na colheita de café, a tal da panha, panha de café. Outros detalhes a gente tem aqui com a nossa repórter, Alessandra Garcia, que está de volta aqui ao vivo para contar desse crime semelhante à escravidão que já deveria ter acabado há muito tempo, né Alessandra? Fala. Ô Nico, essas imagens elas são assim no mínimo absurdas, né? Revoltantes. Em pleno século XXI a gente ainda tem que conviver e noticiar esse tipo de situação. Esse grupo, eles estavam numa situação assim degradante que lembrou muito aquelas condições desumanas que os escravos eram mantidos antigamente lá no período da escravidão. Esses homens, né, esses 29 homens e essa mulher, eles trabalhavam numa fazenda de café. E devido, eles trabalhavam nessa fazenda de café, eles eram divididos, aí ficavam em seis alojamentos, uma média de cinco pessoas por local. E lembrando que não eram só quartos. Um desses alojamentos onde eles ficavam era uma cozinha que ficava bem ali com um fogão a lenha, eles dormiam bem ao lado de um fogão a lenha. A fiscalização do Ministério Público classificou esses alojamentos como precários com risco de asfixia. E ainda não tinham nem refeitório, né? Eles se alimentavam no meio do cafezal. E mesmo o básico, como sanitários, os banheiros, essas pessoas tinham direito, tinham acesso. As necessidades eram feitas no meio do mato. A fiscalização também não encontrou nenhum registro de trabalho, contratos, avaliações clínicas médicas desses profissionais que trabalhavam ali naquela fazenda de café. Além do Ministério Público do Trabalho, participaram desse resgate ainda auditores fiscais do trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Defensoria Pública Federal e dois agentes da Polícia Rodoviária Federal. E agora, Nico, esses empregadores, eles terão que idenizar, aliás, esses empregados, né? Aliás, perdão, os empregadores, né? Os donos lá dessa fazenda terão que idenizar esses trabalhadores, essas pessoas, no valor de cerca de 170 mil reais, Nico? É, além de que não estão livres aí de responder a um processo criminal, né? Porque vai ensejar aí, né? Esse crime aí, até de se entender assim o delegado, se entender assim o Ministério Público, até como cárcere privado, por que não? Por que não? Maus tratos, são coisas que estão aí previstas no Código Penal, né? Além da questão trabalhista, que é a mais séria, né? Porque é um trabalho temporário, por excelência, que é o trabalho de panha, ele acontece de acordo com a jornada referente aí a safras, né? O período de safra, de colheita. Mas isso não significa que tem que deixar a pessoa jogada aí, como se fosse qualquer coisa, não é coisa, né? Um ser humano que está prestando um serviço. Fala, meu diretor. Fala, Alessandra. Ô, Nico, só uma informação que Minas Gerais e São Paulo são os estados que lideram esse tipo de ocorrência, tá? Lideram os casos de situações análogas à escravidão. Em diversas áreas industriais, rurais, enfim, Minas Gerais e São Paulo. São os dois estados. Pois é isso, né? Independente de ser Minas, ser São Paulo, ou Rio Grande do Sul, onde quer que seja, né? Acaba sendo uma coisa mais estatística. Mas a gente está falando do ser humano individualmente, né? É vergonha a gente saber de um caso desse, né? Imagina saber de dois. Saber de liderança de... Como se fosse o campeonato da maldade, né? Em que Minas Gerais e São Paulo estão liderando o campeonato da maldade, né? Porque no século XXI, você chama a pessoa para fazer a panha de café. Normalmente, quem tem uma fazenda de café é pessoa bem de situação, né? Que vai exportar o café, inclusive. Café vale ouro, né? Lembra da política do café com leite? Pois é, então. O café sempre foi a mola mestra aqui da agricultura desse país, né? Sempre foi a mola mestra que empurra a economia. Tanto que há cotação, né? De vários tipos de café. Bebida dura, bebida mole, bebida fina, por aí. Eu não sei como é que fala, né? Mas tem vários tipos. Aí o sujeito é contratado e normalmente é assim. Vamos participar de uma panha de café na minha fazenda lá, não sei o quê. Lá eu te dou o lugar de você morar e comida. Ah, é claro que eu vou. Chega lá, qual que é o lugar de morar? É nesse combinho aqui, ó. É, cabe todo mundo aí. Pode ajeitar aí. É bom que você fica aqui, não passa frio. E o que nós vamos comer? Eu comprei um saco de arroz aí e aí vocês podem ir fritando aí um bocado. É aí que surgiu o orar para o Nobis, viu, Lamonia? Com esses covardia aí, ó. Os escravos comiam lá a planta até que pediram o padre para orar por eles. O orar para o Nobis. Aí, ó. É por isso que o Ministério Público do Trabalho tem que chegar junto, né? E normalmente é mediante denúncia. Você se pede alguma coisa, pode denunciar. É.